Sejam bem vindos a mais uma parte da campanha do Cetric aqui no canal do Zang Então na última parte nós começamos aqui a atacar o Arca né, já que ele tava na parte de uma ofensiva E nós vamos continuar até que ele não tenha nenhuma cidade, que no caso faltam duas Então vamos entrar em marcha aqui pra se aproximar dessa ilha aqui É por aqui né, então vem pra cá O Rei Elvis também pode ir descendo pra cá, vem aqui vindo pro palácio Aqui a gente já vai construir um negócio de ordem pública Pode construir o porto aqui, aumentar um pouco nossa renda De comércio né Acho que é bom parar de cobrar tributo, daqui até a gente voltar né Vamos esperar a corrupção baixar também porque a gente tá sofrendo menos 4, que ainda tem instabilidade Depois disso fica de boa É, vai demorar até que eu consiga transformar vocês em vassalos, se é que eu vou conseguir Porque como eu disse na minha campanha dos lagartos, eu acho que o que tava facilitando o transformar em vassalos era o... Como é que é o nome? O mod do Steel Fate O Malagor tá aqui me incomodando Espero que ele não declare guerra em mim, porque eu tô meio ocupado do outro lado do mapa Onde estão os livros mais perto da gente aqui? Só aquele lá que passou aqui Esse daqui é muito bom Linha de visão em campanha sobre regiões com ídolos dourados e renda de comércio mais 20% Vamos pegar a lâmia Pasturno Hoje nós vamos falar sobre a queda de Nehekara Sem o conhecimento dos vampiros, eles foram guiados pela vontade implacável de Nagashi, desde sua criação Residindo longe em sua fortaleza Nagashizar, em minhas montanhas da nordeste de Nehekara O arco necromante reconheceu as crises de seu antigo mal e ficou feliz com a corrupção de lâmia Aqui estavam merecedores de campeões Sua danação, um tributo ao seu gênio sombrio Desenhando-os para ele, Nagashi acolheu os vampiros e eles se tornaram seus capitães sombrios Através dele, Nagashi começou uma nova ofensiva contra Nehekara E os dois lados se travaram em inúmeras batalhas Cujos resultados abriram o caminho para o inevitável retorno do necromante Ao lado dos vampiros vieram os guerreiros mortos de um vasto exército Esqueletos retirados dos túmulos e monstros de pedra das terras do norte Pelo poder da feitiçaria de Nagashi Nagashi ressuscitou seu servidor de confiança, Arkham o Negro Que ganhou muitas vitórias em nome de seu mestre A guerra assolou Nehekara por anos a fio E a terra foi irremediavelmente marcada No entanto, Alcadzar foi o maior general de sua idade E liderou o exército unificado de Nehekara contra o mal de Nagashi Durante todos os seus longos anos de batalha Sob sua liderança, as legiões vivas de Nehekara nunca cederam E finalmente, durante a Batalha da Caveira Dourada As hordas de mortos-vivos de Nagashi foram repelidas de Nehekara Os vampiros se espalharam pelo mundo para escapar da destruição E sem sua magia e liderança, seus exércitos de esqueletos desmoronaram Acabando o turno A imandade de Nehekara foi destruída Com isso, todos os vampiros daqui foram destruídos Eu vou pegar primeiro o palácio do mago califa Porque é onde eles estão recrutando o exército O outro aqui eu consigo pegar com esse exército mais fraco Achei que eles já estavam recrutando do outro lado Ah, mas tem um exército maior aqui Ah, tá, já está conseguindo ordem pública Esse aqui também não dá ordem pública, infelizmente Se eu tivesse um muralha, declarava ganhar no Malagor só para o meu vassal bater nele Agora eu posso pegar os Usha Bits A legião da Fênix também seria muito interessante pegar depois, mas só no nível 4 A pirâmide do Cé tem que não dar uns bônus tão bons né Devia dar uns bônus melhores, eu acho Eu sei que o ouro eu quero construir, então a próxima turno eu já vou deixar construindo Para não perder tempo Vou passar o turno de novo Mais 3 turnos para um novo exército Sob sua liderança as legiões vivas de Nehekara nunca cede não Peraí se eu já li Ah tá Nagashi foi derrotado, houve muita alegria em Nehekara Embora o próprio feiticeiro ainda andasse na terra Tal era a armadura de Nagashi e tão grande a potência de sua ambição frustrada Que ele escolheu acabar com toda a vida de Nehekara Ao invés de ver qualquer outra pessoa ter tendo poder sobre a terra Ele poluiu o rio Grande Vitai, envenenando-o até que ficou denso e escuro Machando as terras que dependiam de suas águas vivificantes Para sempre, depois era conhecido como Grande Rio Mortes Pestes e doenças corriam soltos pela Grande Terra Dentro de algumas semanas, aqueles que haviam sucumbido às terríveis pragas Superavam os vivos As ruas da cidade foram sufocadas com cadáveres Quando 9 décimos da população de Nehekara morreu Lamentando por seu povo perdido, Alcadizar sentou-se em seu trono quando seu reino foi destruído Apesar de toda sua habilidade com armas, ele era impotente As forças dos mortos-vivos de Nagashi marcharam sobre Khemri Deixando de lado a guarda devastada pela peste da cidade Com impunidade, passando pelas muralhas da fortaleza e pelo quartel de Serpo Sem ser desafiado Seus guerreiros esqueletos invadiram o Palácio Real de Khemri E arrastaram Alcadizar para apodrecer em uma cela de masmorra Pela primeira vez em séculos, Nagashi sentou-se novamente no trono de Khemri A morte de Nagashi No entanto, Nagashi não permaneceu em Khemri por muito tempo Cheio de visões insanas de poder, ele retornou a Nagashizar E começou a lançar o maior e mais aterrorizante feitiço já concebido Tá, vamos esperar aqui que tá acabando o turno Já continuamos O Morgor, ele tá se movimentando ou ele tá só passeando na minha província mesmo? Tô curioso Ele tá na minha província ainda Quando eu terminar essa tecnologia eu vou pesquisar um exército lá Vamos atacar aqui o Palácio, o Rei Hauhotep Não tem nada demais no exército mas a gente vai ter que lutar com a da resolução automática Então vamos salvar aqui E bora lá Começamos com 20 ventos de magia, tá ótimo Vamos colocar o Cetaca pra subir aqui Necroteto aqui Você espera aqui o guarda-tumba A galera de chicote vai subir aqui Um aqui Um aqui Arqueiros Esperem aqui na lateral, como sempre Esfinja Acho que não tem nada demais por aqui, vai te matar lá dentro Então tá bem tranquilo até Carruagem, a gente pode esperar esse fim de abrir o portão O guarda-tumba pode ficar aqui um pouco pra frente também É... Vocês seguem aqui Um aqui Ah, eu selecionei o mesmo cara de chicote sem querer Tá, aí Pode colocar aqui, aqui Aí é só lotar a muralha, não tem segredo mais Ok, então o Cetaca vai subir aqui Necroteto aqui Esfinge Pode ir pro portão Vocês Muralha Vocês três Muralha O caminho passou com tudo aqui, peço desculpas gente, mas Enquanto não estiver lá na história É super de boa Se a gente no caminho Vem atrapalhar Tá Os carruais Querem na minha mão aqui Caso precise Eu acho bom colocar um grupo aqui pra gente defender os nossos arqueiros Vou deixar até a guarda-tumba aqui perto também Porque depois eles vão invocar os chabits lá A gente tem que estar pronto A guarda-tumba vai tomar umas flechadas hein Então O que que tem aqui no portão esperando? Pequeiros Galera de Os corsários O chicote Tá Lembro que quando eu era mais novo eu tinha um medo desse negócio de cultura egípcia De múmia e o caramba É, eu era bem medo quando eu era pequeno Mas eu lembro que eu ia pro Rupi Hari aqui em São Paulo E tem uma parte do parque lá que é totalmente tematizada de Egito né Eu tinha um medo de andar naquele lugar gente, você não tem noção Ficava tocando as músicas bizarras ainda Aí tinha um brinquedo chamado Catacumba Que você ficava num labirinto lá dentro do parque Eu não tinha coragem Até hoje eu não fui né Destruímos os portões inimigos Nossa mas eles jogaram muita gente aqui hein Rapaz Eu tenho que fazer a corda da tumba aqui pra dar uma força Arqueiros podem subir aqui ó Assim não tem que ficar fazendo babarra de vocês Vamos pegar as guias de NECAR aqui Aproveitar que eles estão aqui isolados A gente pode flanquear eles tranquilamente ển sanguíneo Como diria Venem maximum ou é Monarque Briga Esqueleto Problema Imagina quanto de briga de esqueleto que eles ia cantar ver no meu vídeo Mandem esse vídeo pro Monarque pra ele assi Pra ele cantar briga de esqueleto, obrigado Minha ordem foi lançada! Eu acho que é isso! Você pode entrar aqui também, agora que a gente entrou com as infantarias A gente vai recarar aqui cercados Essa chicotada do Beto Carrera Opa! Espera, eles invocaram do lado de fora do portão? O que? Tá bom Achei que eles invocaram aqui no meio que eu vou estar comendo tudo Mas tá bom, vai ser uma briga boa aí Cetra Queria ter essa habilidade do Cetra quando eu vou pegar o metrô Tá, não fica brigando muito tempo porque eles tem dano perfurante E vocês apanham pra isso Trazer a esfinge aqui pra dar uma força Cetra Ela consegue brigar de boa com esses caras aí Que ela consegue brigar de boa com esses caras aí Só dei uma vestida mesmo para a Sphinx alcançar eles, porque eles não estavam parando de me seguir Agora é com vocês, Sphinx Você e as tuas Vocês todos desçam aqui, vem pegar essa galera Vocês também, só deixa os arqueiros aqui Tá, mais uma vestida lá Só recua esse aqui que está com pouca vida, deixa a outra brigando aí E tanto que eu vou acertar mais para o meio aqui para ele explodir no meio desses esqueletos aqui de armas grandes Sai da minha frente Todo mundo ali morreu, então está na hora de entrar aqui Agora já era, estão todos cercados Dali vai saber de quem é quem Dereteu Todos A vocês Vamos abrir pra esse outro lado aqui E aí E aí Só quero que eles venham aqui para eles tomarem flechas, essa galera aqui pelo visto não entendeu muito bem o que era para fazer porque eles estão dando uma volta aqui, sendo que eu falei para eles ir para o outro lado E aí meus arqueiros podem gastar as flechas um pouquinho, quem que está tentando vir brigar com o Cetric aí? O Arca não conseguiu, por que você acha que você vai conseguir? Ainda assim o cara tirou uma vida do Cetric, vou até recuar ele um pouquinho aqui, não quero que ele fique sem vida Carruagem, pouca vida, recua A defesa do corpo a corpo dele é um pouco mais alta que a minha, bem pouquinha, não sei como ele acertou um golpe tão doloroso Seu inimigo morreu E derreteu todo mundo Vitória incontestável Ok, vamos pegar aqui o palácio, não vou subjulgar eles Sacra Legião de Pa... Paquiti, sei lá como é que fala isso Esses arqueiros abençoados existem para servir e fazer justiça em nome do Deus Falcão Uma chuva de morte é disparada por vidas há muito perdidas Seguidores de Nagashu foram destruídos Menos uma dor de cabeça para a gente nessa campanha Lá, aqui, deixa eu ver... O Cetric de level Eu estava colocando aqui, né Para dar mais bônus para as nossas unidades Só que isso vai aumentar agora que eles vão ter vio de vanguarda para as carruagens O que é muito bom Renda de goi de pilhagem mais 15% Interessante Resistência ao fogo Bom, aqui eu já melhorei os piqueiros, né Agora eu tenho que melhorar as carruagens No caso aqui é a carruagem E depois ganha... Redução do tempo de recarga e ataca corpo a corpo Porque o exército dele pretende fazer isso Guarda da tumba e carruagem É, então eu vou melhorar aqui as carruagens Seja meio termomado, eu não sei para quem que eu vou colocar ainda Tá, eu não sei se esse exército aqui conseguiria bater nos anões Eu acho que não Então seria melhor esperar o Cetrica Mas eu quero bater nos anões agora sim Então por enquanto eu vou deixar aqui o... Esse carinha aqui emboscado, o Rei Elvis Estabilizando Ordem pública estabilizando Qual que é o bônus que a gente tem aqui de ordem pública? É basicamente igual ao dos homens lagartos lá Achei que mudava de facção para facção Tá, vamos construir o ouro aqui que eu falei, né Aqui, vamos melhorar aqui em agromiga que dá um negócio para a gente andar mais Porque o caminho vai ser longo Precisava construir nessa província aqui também, esse negócio de andar mais longe Em todas, na real, como eu já disse O Cetrica não serve Ó, se eu sair com o Cetrica aqui para atacar essa ilha do Feiticeiro Eu ia ter que trazer esse exército Para atacar aqui embaixo Porque se eu deixar eles... Vivos aqui, eles iriam montar outro exército Já que aquele ali é o maior deles Então eu vou colocar em marcha esse cara para vir para cá Ele ataca aqui, montando os Abutris Enquanto a gente cuida do exército principal dele com o Cetrica Que tá mais fácil Esse meu regimento é nomado Não sei para quem eu coloco Se eu coloco para o Cetrica mesmo Acho que por enquanto não tem problema deixar com o Cetrica não Talvez eu troque depois Passo o turno Para alimentar seu grande ritual, ele consumiu vastas quantidades de Pedra Peraí, acho que... Ah tá Com eles, Nagashi comandaria um exército imparável dos mortos Que ele poderia usar para conquistar o mundo inteiro Para alimentar seu grande ritual, ele consumiu vastas quantidades de Pedra e de Guerra E convocou todas as energias armazenadas em sua amaldiçoada Pirâmide Negra Enquanto Nagashi cantava dentro de sua fortaleza O céu começou a escurecer por centenas de quilômetros e o chão tremeu Quando seu feitiço atingiu seu auge, uma grande onda de poder surgiu do corpo do feiticeiro Inundando as terras de Nehekara E roubando a vida de tudo em seu caminho As colheitas murcharam e os animais morreram em segundos O último povo de Nehekara caiu no chão, sua pele murchando como se tivesse envelhecido um século em um piscar de olhos Em poucos minutos não havia uma única criatura viva na totalidade de Nehekara Tal era o ódio de Nagashi por Alcadizar que havia frustrado seus planos por tanto tempo Que ele poupou o rei preso para testemunhar o terrível destino que se abateu sobre seu antigo reino Enquanto o grande ritual vasculhava a terra da vida Algumas coisas permaneciam despercebidas muito abaixo de Nagashizar Enquanto Nagashi estava canalizando seu grande feitiço, bêbado de poder mágico e perdido em sonhos de triunfo Alcadizar, o último rei mortal de Nehekara Não vou aceitar Foi misteriosamente libertado em sua prisão abaixo de Nagashizar Alcadizar por um grupo de criaturas curvadas, muito camufladas e semelhantes a ratos Uma lâmina poderosa feita da mais pura pedra de guerra Pedra de guerra acredito que seja pedra dimensional o que eles estão falando aqui Só que deve estar traduzido errado Foi empurrado em suas mãos e o rei emaciado tropeçou na sala do trono do Nagashi No momento em que o feiticeiro alcançava o clima de seu poderoso ritual Por pura força de vontade, Alcadizar convocou a força para balançar sua espada maligna e cortar o necromante odiado para baixo Enquanto Nagashi morria, as energias de seu feitiço maldito saíram de seu contogolho e varreram sua terra natal Alcadizar, cheio de horror pelas obscenidades que tinha visto e testemunhando a morte de seu amado reino, desapareceu da história Abandonar a esfinge Apesar dos esforços do nosso necroteto-chefe, uma das nossas tumbas começou a afundar ali adentro Antes de nos revelar todos os segredos arcandos ali contidos Se não reforçarmos a entrada dessa tumba, riscaremos perder tudo o que obtivemos até aqui Reforçar a gente perde o crescimento, reforçar as tropas a gente perde a posição O negócio aqui é bem melhor Busca emitida, consiga acesso aos seguintes recursos Eras preciosas, ídolos dourados e mármore A lâmina abençoada de Pitra A Era de Ouro acabou há muito tempo, mas Cétrica, cujo orgulho não tem fim, fará de tudo para restaurá-la Ele exige que erga uma estátua grandiosa em homenagem a ele, por ser o maior governante de toda a história dessa terra Precisa ser um símbolo de pura magnificência, Cétrica assim ordena A construção só poderá usar materiais raríssimos, um mármore de Caçabar, outro Tileano e opalas douradas da Silvanias Qualquer coisa de qualidade inferior trará grande desgosto a ele A sua conquista, estragando a sua ordem Tá bom conselheiro aqui, mas vamos esperar. Aqui tem alguma construção especial, aparentemente não, achei que ia ter algum marco aqui. Acho que isso aqui pode tirar. Tem que botar a cobrada tributa aqui na região, aqui também já está de boa. A minha renda está um pouquinho melhor aí. Tá, o Malagor saiu, espero que alguma facção mate ele. Seria bom juntar aqui agora, pegar catapultas dos Cranhos Gritantes, que é bem interessante também. E vai liberar esse Trebuchet aqui também. Tentar juntar o dinheiro para isso, vai. Bom, aqui eu poderia pegar mais, na verdade isso aqui não ia ajudar em nada. Guerreiros Esqueletos Normais, acho que era Guerreiro de Nerrecar ou Corsair lá. Só depois que eu construí isso aqui que vai liberar mais Corsairos. Passa o turno. O Despertar, a ascensão dos reis da tumba. Menos 1151 a menos 1149 antes de Sigmar. Enquanto as poderosas feitiçarias de Nagashi percorriam Nerrecar, incontáveis cadáveres se agitaram e se elevaram, animados apenas pela vontade sombria do necromante. Com sua destruição, sua fonte de ânimos desapareceu e eles caíram como marionetes, cujas cordas tinham sido misteriosamente cortadas. A magia suja de Nagashi também penetrou nos túmulos dos reis e reverberou por todo o charco das cidades mortas. No entanto, protegido até certo ponto pelas proteções e encantamentos colocados em suas pirâmides e necrópolis, o feitiço de Nagashi afetou os reis mortos há muito tempo e suas legiões enterradas de maneira diferente. Após séculos de sepultamentos, cadáveres endurecidos de monarcas e heróis despertaram. Os reis mumificados ergueram-se de seus lugares de descanso, legiões de guerreiros esqueletos enromperam de seus poços de túmulos cheios de areia, prontos para fazer as ordens de seu soberano. Devido aos encantamentos de preservação realizados em seus corpos embalsamados, os reis do túmulo despertaram em sua longa jornada através do reino das almas com suas memórias e faculdades intactas. Eles emergiram de seus túmulos em horror, onde os antigos reis tinham sido prometidos a vida eterna em um paraíso onde eles governariam o supremo. Eles em vez disso acordaram para se encontrarem vestidos com carne ressecada e vestes podres, com suas cidades destruídas, suas terras desoladas e seus reinos praticamente destruídos, pouco mais do que ruínas saindo debaixo das dunas de areia. Está chegando a Bretonha, então vou dar uma pausa aqui para dar a leitura. Sabedoria da Quarta Dinastia. Após o fim do reino aterrorizador de Nagashi, o rei cedeu rei, né? O rei cedeu rei durante o período de grandes conflitos, separações e guerras civis, que é praticamente a parte que eu vou ler agora, mas vou ter que passar o turno. Ok, tá certo que eu vou atacar aqui esses caras, não tem espaço para nada vivo aqui agora. A gente já vai lutar, peraí, pode atacar aqui, faz um arete só então para a gente não ter que perder muito tempo. Vocês podem atacar aqui o olho da Pantera. 4.500 de tesouro, dá para a gente construir o quê? Aqui, né? O que eu falei. Vai deixar a gente recrutar uma catapulta. É de boa. Se eu pegar o nível 3 aqui, eu também já libero a guarda da tumba. 6.120 para liberar. Quero liberar também essas múveis aqui, que parece bem interessante. Tá, então vamos enfrentar aqui os anões. Vamos lá enfrentar o Tiki Skolson. Começamos com 15 eventos de magia, vou tentar pegar um pouquinho mais. Mesmo não tendo muita magia pausa ainda. Tá, é uma batalha de gargalo, eu quero tentar manter eles lá no gargalo, porque a quantidade de infantaria que a gente tem aqui de dano perfurante, dano em área, muita flecha, as explosões do Cétrica, é extremamente vantajoso que a gente deixa eles lá. É, vocês ficam aqui, começa, todo mundo vai para cima aqui, não vão deixar eles fugir. Acho que eles nem vão querer na real. Só tem um canhão aqui que vai ficar me enchendo a paciência, né? Bom, a esfinge pode se jogar aqui em cima de algum guerreiro anão. Os arqueiros, acredito que se vocês ficarem aqui, vocês já estão no alcance certo. Vocês podem vir aqui um atacando cada um. Os guardas da Tumor vêm pegar essas Barbalongas, são mais fortes. É, eles estavam tentando acertar esse Finge, eu acho, né? Tentando. Esperar a desordem aí para a gente jogar a esfinge no meio, ou as carruagens. Segura esse trem aí. Tá um de vocês, mira naqueles balesteiros ali. Vocês dois de meio termos nomados, mira aqui nas Barbalongas de arma grande. Outros de vocês, mira naqueles balesteiros ali. Vamos lá que a esfinge já está se divertindo sempre, gente. Conta uma palestrinha. Uma palestrinha encarar. Um gemeinsam, a gente está na equipe. Tá, vou pegar os mineradores aqui, os guerreiros anões. Vamos lá. Só o que vocês começaram a pegar os mineradores. Agora é isso, vou empurrar até que todos morram Pode acertar esses estrogondeiros aqui também, já ajuda Carruagem, pode continuar empurrando aí até vocês chegarem naqueles orquídeos ali O que é o senhor deles? Escondido aqui atrás Entendo perfeitamente porque ele está escondido, afinal é o Cedric que está aqui O Necroteto dá uma recuada aí Vamos perseguir a galera aqui com as carruagens E vamos circundando aqui São os próximos da vitória, é claro, aqui é indefectível, como é que vou perder? Toreu algodão, gatinha Toreu algodão, gatinha Toreu algodão, gatinha Bebureza, vocês já estão pegando o mundo Lá se vai os anões E torne conta estável Ok, vamos pegar aqui a cidade Eu vou liberar aqui os anões O seguidor de Nagashi Adorno de obsidiana Merecência de um gênero confinado a obsidiana negra O suficiente para enfraquecer o fedido dos inimigos Beleza, vamos colocar aqui também O decreto que aumenta o movimento e o crescimento Vamos colocar aqui mais bônus Para cavalaria e carruagem Coloca o negócio de ordem pública aqui também Tem que deixar montando outro exército já Então eu vou voltar aqui para Khemri Pode ser Xandri na real Deixa eu tentar pegar alguém que tem uma aparência diferente Renda de espólios, interessante Essência física Esse aqui parece ter o melhor Bom, ainda não tem um rei da tomba no dia que eu estou gravando esse episódio Ainda não tem um rei da tomba que vocês mandaram com a história Então eu vou deixar o nome que está mesmo por enquanto Pega... Pega dois corsários desse Pega dois guerreiros de Nehekara Pega mais duas carruagens dessas Que depois eu vou passar para o Setega Essas arqueiras que é bem melhor, né Elas tem os mesmos status, só que a diferença é que elas tem em arco Então é muito bom Pega quatro arqueiros aí para você Uma galera de chicote também seria bom E o restante acho que... Na verdade eu espero essa aqui Porque depois eu vou recrutar Dessa aqui, né Que vai liberar mais coisas para recrutar Pelo menos a catapulta Achei que era mais um regimento que dava para recrutar Mas aparentemente não Aqui eu cliquei de novo, eu não sei E eu fechei a parte da história que eu estava lendo sem querer Espera que volte para onde eu estava A Guerra dos Reis Houve incontáveis reis durante a longa história de Nehekara Os fogos de ambição e orgulho Que os haviam impulsionado na vida Ainda residiam em seus antigos corpos E eles imediatamente partiram para recuperar seus impérios da melhor maneira possível Reis que eram grandes e poderosos na vida Que reinaram incontestados por séculos Agora despertaram da morte em uma terra onde eles eram apenas um entre centenas Todos acreditavam que o direito de governar a terra era exclusivamente deles Ninguém renunciaria ao seu poder percebido Dinastias que foram construídas sobre os ombros de monarcas mais poderosos Foram forçadas a confrontar seus fundadores E houve longas batalhas nas necrópolis Enquanto o rei lutava contra o rei Legiões imortais surgiram ao seu comando E muitas dezenas de milhares de guerreiros esqueletos foram destruídos Enquanto os reis da tumba dos mortos-vivos Lutavam pela supremacia De todos os túmulos e pirâmides Apenas um permaneceu em silêncio E tocado pelos combates A grande pirâmide de Tsetega O Imperecível As alas amontoadas do monumento funerário branco Haviam protegido o cadáver mumificado Tsetega Da feitiçaria Machado de Nagashi E seus ocupantes ainda dormiam no sono da morte Indiferentes ao tumulto da batalha Ocorrendo fora das paredes da pirâmide Enquanto as batalhas se desenrolavam Os sacerdotes Lishi observavam Seus corpos já estendidos Muito além do seu alcance natural Não foram afetados pelo feitiço de Nagashi Eles sobreviveram A ascensão e queda de Nagashi Cujo poder feiticeiro Eles não podiam igualar Mas parecia que os reis da tumba Em guerra iriam destruir o que restava de Nehekara Chegou o turno da Bretonha Vou dar uma espirada Bom, já que eles ainda não quiseram sair para me atacar Eu vou construir uma torre de cerca aqui também Se eles não tem pressa para morrer Eu também não tenho pressa para atacar Vamos descer por aqui mesmo Que aí eu já vou começar também o ataque Que é a dinastia de Hakaf O que mais eu poderia construir aqui Que é 3 mil para construir Por que tão caro? Socorro Acho que eu vou juntar mesmo Para melhorar aqui Essas construções de recrutamento É o melhor Construir aqui os vuxabites também Só vai dar para pegar um de qualquer forma agora Passa o turno de novo O chefe do culto mortuário O grande hierofante Katep O mais velho e mais sábio dos sacerdotes Lish Assumiu a tarefa de restaurar a ordem Como o rei feriu o rei Katep quebrou os selos da pirâmide de Sétrica E começou a restar o encantamento do Despertar Em Khemri As batalhas entre os reis rivais Duraram dias antes que a tumba de Sétrica se abrisse E o mais poderoso de todos os reis de Nehekara Saíra para a luz solar ardente À frente de milhares de seus guerreiros No futuro Sétrica ansiava pela dominação De seus companheiros reis da tumba E ele não sofreria Sofreria rival De seu governo Sétrica entrou na carnificina Seu arauto Necaf permaneceu como sempre ao seu lado Juntos eles lideraram a guarda da tumba de elite de Sétrica E rapidamente cavaram um caminho através das legiões de esqueletos rivais Sétrica derrubou dezenas de menores reis da tumba Que estavam contra ele Vulverizando seus ossos em pó e destruindo-os completamente Nem mesmo o arca ou negro com seu comando de feitiçaria sombria Poderia prevalecer contra a força das armas de Sétrica E ele foi forçado a fugir de Khemri Em pouco tempo todos os reis da tumba Inclinaram a cabeça para Sétrica O imperecível Governante indiscutível de todos os de Nehekara Está aqui a parte justificada Por que a gente está transformando as facções de reis da tumba em vassalo Menos o do arca Despertar de Sétrica Sétrica retornou a sua sala do trono E ordenou aos sacerdotes liches Que lhe explicassem Por que o despertar tinha dado errado E muito tempo antes do tempo Certo e correto A fúria de Sétrica era absurda Suas cidades estavam em ruínas Seus tesouros haviam sido saqueados E muito de seu reino havia sido perdido Para invasores estrangeiros O paraíso dourado prometido não existia E pior de tudo Parecia que os antigos deuses haviam abandonado Nehekara Já pegaram aqui o olho da Pantera Muito bom Se você quiser atacar enquanto você está aqui A gente nem precisa lutar Tchau anões Elmo de Degagão Elmo adornado conforme os padrões de escamas degacônicas Permitindo ao portador repelir chamas incandescentes Arranjadas de fogo Necroteto do Vale Sepulcral Aquele que projetou as complexas criptas e câmeras dos reis da tumba Era talentoso demais para desfrutar de um sono eterno Custo de construção reduzido Tá bom Reposição sempre Tá aqui pode tirar isso aqui Não vou recrutar nada aí Mais dois turnos para terminar de construir aqui os negócios Devia estar recrutando pelo global também né Não sou um gênio Aí eu tiro esses dois aqui Na verdade eu tiro esse aqui também Aí termina tudo em dois turnos do jeito que estava Agora é torcer para que eu consiga atacar de boa aqui a dinastia de Hakafe né Não sei quanto de força que eles estão Também não sei com o que que eles estão em guerra Sudemburgo Espero que Sudemburgo esteja mantendo eles o culpado então Ah tem decreto aqui né Põe de movimento com certeza É esse dinheiro aí que eu estou juntando Eu vou juntar para construir os Uxabits Ah se eu já tenho dinheiro Então vou construir os Uxabits Agora acho que só faltaria a cavalaria em Khemri né Passa o turno O grande hierofante Katep se encolheu diante do rei indignado e contou a história de Nehekara desde sua morte Mais de dois mil anos antes O melhor que pôde Katep disse a Setaka sobre o feitiço que Nagasha havia lançado amaldiçoando Nehekara por todo o tempo Setaka ouviu com uma raiva mal controlada fervendo dentro dele Depois de aprender tudo o que pôde de Katep Ele ordenou que os reis da tumba voltassem ao seu descanso eterno Os sacerdotes lixes tiveram o dever de vigiar o túmulo e despertar seus reis vassalos quando necessário Setaka jurou que ficaria vigilante avaliando o mundo e tecavando a guerra como era seu direito Nunca mais ele iria dormir Para que seu reino não caísse em ruínas Setaka começou a restaurar seu antigo império sem demora Em particular ele observou o retorno do odiado Nagashi Que amaldiçou seu reino Pois sabia que o necromante ainda reapareceria no mundo E que a feitiçaria de Nagashi ainda poderia ameaçar sua imortalidade Assim foi que Nehekara se tornou a terra dos mortos E Setaka, o imperecível, renovou seu governo Que se tornaria conhecido como o reino dos milhões de anos Então pra essa parte é isso gente Na próxima parte a gente vai falar sobre uma era dos reis O reinado de um milhão de anos Então Chega de história pra essa parte Vinculação mais forte Graças a ajustes simples nos encantamentos rotineiros Os mortos ressurgem com mais ainda vigor do que possuiu em vida Melhorou a força da arma aí da guarda da tumba Vamos pegar agora, deixa eu ver qual dinastia que é boa aqui Redução do tempo de recarga pras catapultas é bem interessante O porta da alma também É, vamos de quinta dinastia É, pôr em reposição aqui pra você Não temos pacto de Nagashi com eles, né Não tomem mais em guerra com Com o Sudemburgo, então eu imagino que eles tenham conseguido vencer Vou melhorar a Zandrig aqui porque Os consortias vão querer atacar quando a gente ir pra cima, né Vamos aqui atacando eles então Com a ajuda de Numas Acho que a gente vai prevalecer isso aqui tranquilamente Só vou trazer o outro cara pra ele ganhar experiência também Antes da gente Atacar de vez Acho que vai ter que ser em Marshall Senão ele não vai alcançar pra ganhar experiência Vamos botar uma ordem pública ali também Pode deixar essa aqui, só não cobra tributo por enquanto Aqui também não 11 de habilidade Pro Cetra Coloca aqui Aí a gente finalmente libera essa segunda parte aqui das habilidades E as carruagens estão bem fortes Tá no local aqui agora O que a gente vai pegar? Já vamos ter quatro arqueiros Falta antigrandes nessa parte aqui Vamos pegar um de alabarda aqui então Esse aqui eu já peguei, né Na verdade esse aqui é mais fraco Corsaros já peguei Galera do chicote eu não peguei ainda Pega dois antigrandes aqui então Junto com esse de alabarda Nosso necroteto eu vou deixar ele na carruagem Assim ele fica mais forte aí pra ajudar a gente O orgulho dos exércitos necarianos esmagando com força avassaladora as fileiras inimigas E moendo com rodas pesadas os cadáveres caídos Ok A cidade mais perto agora São todos muito longe na real Vamos mandar o Numazim pegar aqui ó Pra início dos chifrudos Que são essas duas províncias aqui Já que a cidade deles tá pro lado de lá Espero que eles consigam pegar Esse aqui o reino das dunas é o próximo Tá até mais fraca a dinastia de Hakafe No quesito províncias Podia ter esperado esse exército ficar pronto aqui Mas é bom não esperar muito Então vamos passar o turno mais uma vez Antes da gente encerrar pra próxima parte O deserto é quase nosso Lembrando também que a gente vai ter que transformar eles em vassalo aqui né Provavelmente vou transformar em alguma cidade que não seja a torre negra do Arca Que eu sei que lá tem construção especial Não lembro se é só pro Arca Ou se é pra todos os rios da tumba Acho que é só pro Arca Então não faz tanta diferença deixar com eles Confederação do Gringor A facção do Urzeg foi instaurada E no mesmo turno ela ganhou um A Como pode? Isso não é possível A Numas tá vindo pra cima Muito bom Vou precisar muito da ajuda dos seus exércitos Numas Força pra ganhar deles a gente tem É só questão de atacar nos lugares certos Essas cidades que numas tá pegando aqui das províncias Provavelmente ele vai perder pra rebelião Porque ele não vai estar cuidando E a gente recupera depois pra gente Então eu não ligo tanto de De deixar eles pegar algumas cidades Mesmo porque a gente vai invadir o mundo inteiro depois junto Se der tempo Espero que dê tempo porque vai ser um negócio muito legal Que ele ficaria o que? Quatro exércitos de rei da tumba Então 32 exércitos invadindo o Velho e o Novo Mundo Ainda tem a cor de Libras Que fica mais pra direita A gente pode transformar ela em Vassala também O Katep lá em Nagaronde Mas aí demora muito mais do que Eu vou ter tempo pra gravar com a nova DLC Treinador não se permita descansar Mente vazia é a oficina do diabo Ok Ventes da dor O mundo se enche daqueles que dominam os ventos de magia Relâmpagos que caem do céu separando almas da carne Enquanto chamas arrancam a pele dos ossos Magia pode mutilar inimigos em dezenas de pedaços Ou não deixar nada além de uma mancha de sangue Onde eles estavam O poder dado pelo cataclismo muitas eras atrás Agora pode ser dominado e usado para trazer ruína E destruição aos nossos inimigos Todos aqueles que sentem o chamado da magia Sentem ela crescer Enquanto o mundo se destrói sob a influência do caos E a vontade de também destruir se torna mais forte A cada segundo que passa Beleza Mas gente, vou encerrar essa parte por aqui Porque o vídeo já tá meio grande Então se vocês gostaram Deixe seu like aí embaixo Compartilhe o vídeo com os amigos Se inscreva no canal se você ainda não estiver inscrito Não se esqueça de olhar os links na descrição de cada vídeo Tem aí a coletânea de mods que eu tô usando atualmente Eu sempre mudo De acordo com a campanha que eu tô fazendo Então fiquem de olho lá Caso vocês queiram saber qual mod que eu tô usando na campanha Porque são muitos Nessa aqui acho que tem 86 mods sendo usados Sim, eu sou viciado em baixar mods Não me julguem Enfim Então vejo vocês na próxima parte da campanha do Seteca E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau